O departamento de viações e obras continua trabalhando bastante Lembrando então a todos que nós estamos aqui na avenida Henrique Febre Onde está acontecendo o término de uma obra de asfaltamento na cidade de Sapezal Vamos conversar com o encarregado aqui dessa obra, o término dessa obra Ô Dinarte, o que nós podemos falar? Já temos uma das partes das avenidas já pronta Agora só o término dessa aqui, né? Positivo, Pavão, já tem aquele lado que está pronto, agora já estamos terminando esse lado aqui também E aí praticamente a cidade fica concluída, fica mais uma avenida ali e umas duas ruas Para ficar 100% asfaltada a cidade Então o que a gente pode notar é que vamos chegar nesse ano com 100% de asfaltamento pronto Está positivo, né Pavão? O tempo também está ajudando um pouco, não está chovendo muito E a gente tem bastante maquinário, cada dois, três dias que dá um sol aí a gente conclui bastante coisa Então praticamente fica 100% asfaltado, eu acredito Essa aqui já está terminando, né? Positivo, positivo, aqui já está terminando Aqui é dois dias de serviço, fica tudo pronto, avenida inteira Essa avenida aqui, então, uma que fica bem ao lado da faculdade, né? Positivo, Pavão, essa aqui é a doada da faculdade, que já estamos terminando, né? E aí vai ficar aquela avenida ali que conclui daqui uns dias também e fica 100% pronto Em volta da faculdade e tudo Aquela que cruza ali e que vai dar de encontro com a rodoviária, né? Positivo, positivo, essa avenida que nós estamos passando nela ali é que vai dar lá na rodoviária Que vai sair nessa aqui que nós estamos terminando Então é fácil de terminar tudo isso aí Então a cidade praticamente todas asfaltadas, né? Positivo, positivo, a cidade fica praticamente quase toda asfaltada Então aqui nós estamos concluindo essa avenida Que vai ficar em frente da faculdade e nós precisávamos fazer Então temos aqui, o pessoal nosso está acabando aqui De fazer esse asfalto Que vai contribuir muito até para a entrada da cidade também, né? Que muitas pessoas usam essa avenida E é assim, vamos estar na luta aí para ir fazendo asfalto Enquanto o tempo deixar trabalhar, nós estamos trabalhando e fazendo asfalto Você falta uma que cruza a avenida Henrique Weber Que vai de encontro lá na rodoviária Também será feita? Se der tempo, se der no oceano Senão vai ficar para o ano que vem A gente está trabalhando para que isso aconteça Que é aquela que liga até o trevo Então a gente está trabalhando para ver se dá tempo de fazer A gente acha que não dá por causa do tempo, né? Começa a chover, nós temos mais um pedaço dessa aqui para terminar Até na avenida André Maggi E então vamos tentar trabalhar Primeiro terminar essa aqui Para depois se der tempo, o tempo deixar, nós vamos fazer a outra também Esse era o pensamento do prefeito Valcer Casagrande? Era a minha vontade de deixar toda asfaltada a cidade E vamos deixar praticamente 100% asfaltada a cidade Inclusive a frente da faculdade aqui vai ficar pronta também Começa as chuvas também, né? Você começa as chuvas, os buracos também começam a aparecer É, começa a chuva, a gente tem algumas ruas ainda aí Que não foram recapadas ainda Que no próximo mandato, com certeza, o Claudio vai continuar fazendo esse trabalho Fazendo o recapiamento, já que nós temos uma máquina de receber o quê? Então, com certeza, ele vai ficar recapando Vai recapiando para daqui 3, 4 anos Nós vamos estar com a cidade 100% recapada E vai acabar essa folia de buraco, né? Vai acabando esses buracos Mas a cidade é assim, sempre tem o que fazer A cidade está crescendo, sempre tem o que fazer A cidade está crescendo, sempre tem o que fazer